o salve galera vídeo se iniciar no 086 galera hoje eu vou falar para vocês sobre o stop de freio o que fica acionado da PCX CBS então galera então falando sobre o stop de freio que fica acionado não sei se você já perceberam ali vocês tem gente que não percebe e se percebeu o que você vai fazer para o stop de freio traseiro da PCX 150 só serve com CBS aliás acho que é só a CBS que dá esse problema o que você vai fazer se ele fica acionado só existe duas coisas fazer bom aqui a manete né que aciona traseiro dianteiro galera o que por que que acontece isso porque essa manete aqui passou de 10 mil até mesmo até 10 mil essa manete aqui ela recebe muita pressão né é um cabo se você reparar ó ó tá você tá escutando esse barulho esse barulho aqui na frente que tem uma caixinha aqui com a mola então ele ajuda a sonar isso aqui que é o CBS e ainda mais puxa lá atrás a pressão lá de trás né puxa então esse essa manhã que ela é essa ela ela recebe muita pressão e por que que fica lá atrás acionado fica acionado galera que quando você aperta e solta a manete tá vendo essa abertura aqui ó não é para ela tá assim se ela ficou assim vai ficar acionado lá atrás o stop é para você apertar quando soltar ela tem que voltar tudo olha até encostar tá vendo que ela encostou quando você aciona e solta ela fica aberta não pode ficar aberto ela tem que ficar encostado encostou ela ela desativa lá o stop e uma vez você apertado isso aqui soltado e ficou aberto nem do lado de cá vai funcionar você vai apertar o stop aqui e não vai ficar lá atrás não acionado não vai ficar direto aceso para acabar com isso que que eu vou fazer existe duas coisas uma você tirar a manete levar para o torneiro ele preencher o buraco só leva esse parafuso aqui para ficar rente o parafuso essa é uma opção e você vai pagar entre 15 a 30 reais dependendo do torneiro e outra você levar na ronda não precisa levar na ronda e na ronda comprar manete aqui na minha cidade em torno de 150 reais essas duas opções que você tem no meu caso eu vou tirar a manete agora para levar no torneiro ele fazer o preenchimento fica até melhor porque o a solda vai ser mais firme então vai durar mais tempo né porque essa esse alumínio aqui de fábrica tá vindo fraco é tanto que muitas pcx tá dando esse problema de lanterna acesa devido a manete que esgasta o buraco desgastou o buraco fica essa parte aqui ó folgada ficando folgada fica acionado folgada então eu vou tirar agora a manete aqui é a ala em 8 mostrar para vocês vou tirar e vou levar no torneiro e não tirar ali oito e tira aqui por baixo primeiro isso aqui não pode arrochar muito essa porquinha vai chegar em cima e aí e aí e aí e aí e aí atira e aí e tem essa cava aqui se vira se vira para frente da cava trocando pra ver minha carinha aqui ó e vira a uma manete para frente o cabo tá aqui e suspente ó мер e suspende ó é assim que tiras nessa cava aqui ó e você vira aqui assim e para o parafuso tá afogado tá vendo ó tá vendo ele não pode ficar afogado assim não ele tem que estar justo pronto você preenchendo aqui o buraco preenchendo o buraco parafuso não ficando afogado assim e acaba o problema de ficar com os top acesos eu vou lá agora levar isso aqui no torneiro leva esse parafuso para fazer a medição e vou ver se eu consigo gravar lá no torneio o negócio da luz lá para mim o cara pode ficar olhando para não informar a vista né mas eu vou levar agora lá no torneio beleza bom galera é continuando o vídeo né eu fui no torneio como dizem vocês e vou mostrar para vocês agora como é que ficou a manete deu um problema mas eu consegui fazer outro projeto beleza vamos lá aqui a manete né cheguei agora do borracheiro do torneio né como disse a vocês esse buraquinho aqui ele que arromba e você tem que deixar ele redondinho o cara não deu nenhum acabamento aqui eu vou deixar esse buraquinho aqui que é o causador do do estoque de freio ficar aceso direto ou você vai ter que comprar outra manete ou fazer isso aqui sendo que nem todas as manete vai dar certo você fazendo essa essa bolinha aqui no caso ele foi lá no torneio de novo né aí ele fez a bolinha a gente colocou no lugar lá o testeiro na hora lá e não deu certo galera continuou o stop de freio aceso aí que que eu fiz lá na hora que eu já tinha saído daqui com outro uma outra ideia que que eu fiz lá na hora você tá vendo esse pininho aqui ó galera ó ó tem esse pininho aqui ó ver aqui ó esse pininho aqui é o que quando você solta a manete ele empurra esse pininho para desligar o stop de freio tem esse outro pininho aqui ó esse outro pininho aqui é só para acionar esse aqui é para você soltar a manete o stop de freio apaga aí que que eu fiz vocês estão vendo aqui ó tem esses dois pin aqui ó esse daqui é que quando você solta a manete ele apaga o stop de freio aí que que eu fiz o buraquinho foi feito muito redondo né não deu certo o buraquinho então vocês que tiver PCS e CBS que for fazer esse buraquinho aqui não dá certo você pode até fazer buraquinho para manete não ficar balançando mas o que vai dar certo que eu fiz e testei é isso aqui ó tá vendo esse pino aqui ó tem esse tem esse ele é dessa finura aqui é os dois você dá para vocês ver ele é dessa finura tem esse buraquinho aqui esse aqui é esse daqui é a língua era igual isso aqui que eu fiz eu mandei ele dar uma solda de alumínio aqui ó 5 milímetros dá para ver aí ficou mais grosso ó o mais grosso esse aqui ó 5 milímetros de solda de de alumínio galera só fazendo isso aqui que dá certo aí o stop de feio e acaba o problema da PCS e CBS é só para CBS que aqui recebe muita pressão né o cabo é longo então os gastos buraco esgastou buraco os top fica aceso então mesmo você refazendo esse buraco não dá certo só fazendo isso aqui ó dá uma solda de 5 milímetros aqui olha e coube certinho aqui o stop de freio apaga na hora fica perfeito eu vou mostrar para vocês agora como ficou e vou botar a manete vou mostrar a vocês como botar a manete não vamos lá né galera ó a manete você vai empurrar esse esse gominho aqui nesse buraco e suspender para esse talho aqui ó e guiar por esse aqui ó como é ó ó ó ó vou abaixar nesse talho ó ó vou guiar para frente ó ó vou pegar o parafuso e colocar o parafuso e colocar o parafuso e rachar até o final não aperte para que alumínio ó 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 Não custou, dá só um toquezinho e pronto, é esse o aperto. Passei uma graxa branca, pronto galera, agora eu vou mostrar a vocês, ligando que o stop deu certo, deu certo o stop viu, você fazendo só o buraco não dá certo, vou virar a chave, cadê a chave? Está aqui a chave, olha, liguei o painel, olha vamos ver o stop agora, olha o stop não está acionado, fica sempre aceso certo, isso aqui que é de estacionamento normal, agora eu vou apertar o stop, vamos ver se dá para filmar aí, vou apertar o stop, aí está vendo, soltei, apertei, apertei, soltei, apertei, soltei, olha lá no portão, vou apertar, soltei, apertei, soltei, olha aí como é que dá certo fazendo isso, beleza galera? Se você gostou, deixa aquele like se você está com esse problema galera, a solução é essa viu, dá uma saudinha de 5 milímetros naquela pontazinha que aciona o stop de freio, beleza galera? Valeu, fui!